Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxenor Included na nossa base do verão está chegando e os nossos bisourinhos estão aí já se divertindo já nas hortas de... nos pés de laga-fruta na verdade, né? Eu ainda tenho algumas sementes de laga-fruta espalhada por aí, mas o ideal realmente é começar a derrubar toda essa... ah, aqui eles não conseguem chegar É começar a derrubar toda essa... peraí, eles sobem aqui e eles sobem aqui Tudo esse enxofre, né? Porque eu vou começar a consumir muito enxofre agora que eu preciso alimentar também esses doçoros Então vou ter que liberar mais espaço ali dentro e iniciar agora o processo talvez de pesquisa, né? Deixa eu ver, seria ideal puxar para o lado de cá Eu estava pensando em fazer dois viveiros de dreco na parte de fora, aqui, ó Nessa área aqui, acho que dá certinho, né? Deixa eu ver quanto tem aqui Nossa, dá certinho, 9, ó Com o tamanho que eu marquei aqui, ó Que eu uso o viveiro de dreco com o tamanho de um autocoletor certinho, ó Olha lá, certinho, 9 Vou usar essa área aqui, ó Para fazer viveiro de dreco dos dois lados, então essa área aqui já não vai ser mais morta, né? Porque ela estava meio sem... sem utilidade O tamanho desse lado aqui ficou com... 24, né? Então aqui desse outro lado aqui também... Até onde vai aqui? 16 É aqui, ó, 24 Então vai ser aqui, ó Dessa forma Certo? Então aqui nós iniciamos o processo de... Peraí, 24? Não, 23, né? O 24 é o... É, 23 O 24 é o bloco adiabático já Ah, Marcelo, é aqui, ó Então vamos definir já aqui um... Tampar aqui, ó Começar a segurar esse calor que vem de fora para dentro Certo? Aqui não vem calor nenhum, né? Aqui está tudo seguro, essa parte superior Aqui vem pouquíssimo calor, né? Dessa entradinha aqui, ó Praticamente não vem calor, né? Aqui a temperatura está bem regulada Só eu fechar aqui, na verdade, ó Faltou esse bloquinho aqui para isolar de vez essa parte aqui Certo? Mas aqui, na verdade, seria esse lado aqui, né? Então é melhor deixar isolado, né? Esse pedaço aqui, ó Isolar aqui por enquanto Pelo menos assim, ó Beleza? Botar uma escada aqui para eles poderem trabalhar nessa área Dessa forma Aqui já está meio que isolado E a altura da base Eu provavelmente vou parar com a altura da base Peraí, aqui Cancela Eu vou descer assim A altura da base vai ser mais ou menos Uns três blocos para cima desse geyser aqui, ó Do núcleo da minha base, né? Então vai ser aqui, ó Tipo, um, dois, três Vai ser aqui, ó Mais ou menos Assim Fecha aqui Aí aqui é a mesma coisa Né? Eu tenho todo esse espaço agora para Para brincar Deixa eu copiar isso aqui E colar Aqui, dessa forma Beleza Vamos acelerar aqui Agora esses duplicantes têm muita coisa para fazer Então aqui a gente começa já A adentrar aqui para isolar, né? Pode ser por aqui Peraí, deixa eu dar um Dar um caminho aqui para o duplicante começar Aqui é só passar uma escada, né? Se eu passar uma escada de ponta a ponta Eles conseguem construir tudo isso aqui Eu não preciso ficar me matando Só fazer assim, ó Pronto Eles alcançam tudo E do outro lado A mesma coisa Ó a minha água onde já está Mas eu encontrei Muita água lá em cima, né? Só trazer para cá Está bem fácil trazer essa água para cá Na verdade É uma queda Praticamente livre aqui Vou deixar aberto só esse buraquinho aqui E essa Bom, poderia trazer essa água para cá, né? Não tem problema ela ficar quente agora Porque ela é uma água de produção de oxigênio Eu só preciso trocar os canos Mas aqui está bem tranquilo De trazer essa água para cá Quer ver? É só eu isolar aqui Aqui é bloco de arenito, né? A gente mete dois blocos de arenito aqui, ó Um aqui E um aqui Já pegaram as sementes, beleza? E aqui eu subo com escada Aí a água vai escoar para cá Tem que colocar também dois blocos de arenito Aqui E aqui na verdade um só aqui, né? Aqui eu tenho muito oxigênio ainda, ó Garantido Até esse Esse cara aqui voltar ativo Que a gente não sabe quando ele volta E também está embaçado ainda por enquanto De analisar ele Quem está responsável por essa escavação aqui Já já vai passar para cá, né? Então Basicamente Ah, tá Preciso abrir aqui ainda Essa área aqui também tem que Abrir até aqui assim Assim E assim Pronto Agora eles têm trabalho, hein? Agora sim Vamos ver quem é que vem lá Agora precisa de mais duplicantes, né? Agora Chegou um cozinheiro bom aí, hein? O Haroldo Brabo Josué Agricultura, Atlético e Pilotagem Ele é um aluno aplicado É fraco e mal vestido O Estevão Bom Eu tenho já um cozinheiro bom Então Vamos já Para um Que tenha foguetismo, né? O Josué aí Provavelmente vai ser O ideal mesmo é que o piloto Tenha olhos estrelados, né? Só que como a gente está com o mod de De IA A gente precisa se preocupar muito com isso Só que até chegar lá Na parte de construir Esses módulos de IA Ainda vai demorar um pouquinho, mas Vou pegar o Josué Vou pegar assim Deixa eu ver quem ele vai ser aqui Olha aí Pedro Pinheiro Vai adentrar a nossa Nossa estimada colônia Nosso querido Pedro Careca Seja bem-vindo, Pedro Você vai ser o nosso Piloto, provavelmente Por um curto tempo Valeu, Pedro Obrigado, cara Por apoiar o canal Seja bem-vindo Vamos lá O Pedro vai começar Com o carregamento Né? Dar um chapéuzinho pra ele Deixa eu ajeitar aqui As outras profissões aqui Peraí Pronto Todo mundo já com suas devidas profissões Deixa eu colocar um chapéuzinho De pecuária aqui no Douglas Beleza? Né? Eu já comecei já Colocar a galera já com Pilotagem, né? Pra liberar a parte dos trajes Que a gente tá indo em busca dos Drekos aqui No entorno do mapa Eu tinha achado aqui, ó Um geyser de água poluída Mas sabe o que eu vou fazer? Na verdade Eu vou atravessar Isso aqui, ó Vou atravessar diretão Isso aqui, assim, ó E vai ser aqui, ó Tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que Abrir aqui também Porque eu quero que Seja aqui Que essa água Do geyser de água poluída Ela Saia 30 graus Essa água aqui E aí eu vou Por enquanto Ir misturando Opa, peraí Que vocês vão se prender aí Peraí Vou copiar isso aqui Cola aqui E põe Sub-10 aqui Então vocês vão se prender aí Adora fazer uma caquinha, né? Vai, 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 vai Ó o Pip Tá no meio da bagunça Pronto Agora é a prioridade normal É... Deixa eu ver aqui Não tem nenhum auxilito mais, né? Quem tá sufocando? Ninguém Frescura esses duplicantes Abre aqui A gente podia Eu liberei aqui O fluxo O Matic, né? A gente já poderia trazer Talvez já uma mucura pra cá Quem tá sufocando É o Pedro Pedro careca Fome daí, Pedro Fome daí, Pedro Já vai chegar morrendo, mano? Boa, bicho É que tá subindo Umas bolhas de oxigênio poluído Por isso que eles tão fazendo isso E eu comecei a liberar A pressurização aqui agora Do oxigênio Mesmo que eles Estorem os tímpanos Eu vou subir essa pressão aqui Pra 6 quilos Eu quero pressurizar mais Dos dois lados Eu vou pressurizar mais Depois a gente baixa de novo A pressurização Por enquanto eles não tão estressando mesmo Então a gente aproveita Pra eu pressurizar mais E empurrar mais pra baixo Tá vendo? Dá pra ver o dióxido de carbono Descendo, tá vendo? Dá pra ver que ele tá num sentido Bem na moralzinha Ele tá sendo empurrado pra baixo Essa é a ideia É isso que a gente precisa Certo? E eu vou vir por aqui Esse vai ser o caminho Que a gente vai tomar agora Tá? Que eu quero misturar Quando esse geyser aqui Soltar a água A 95 graus Né? Eu quero que ele misture Com essa daqui A 30 graus Né? Com muitos germes Isso vai fazer com que Morra muito germe Nessa brincadeira Né? E dê uma igualada Na temperatura A temperatura das duas águas Essa é a minha ideia Fazendo isso aqui Isso vai me dar mais visão Aqui nessa área Que eu não sei o que tem Aqui ainda Ó, o stress já começou a subir Ó 1% já Quando o stress chegar Mais ou menos ali Em 50% Eu baixo de novo Pra 3,5 kg A pressão da Ih, o geyser voltou Putz Nossa Ó Muito ruim Eu vou ter que fazer uma coisa aqui Pros duplicantes não pisar nessa água Que ela tá muito quente Ela sai a 95 graus aqui Fazer aqui uma plataforminha aqui Já tá escaldando já É Se cancelar aqui Não vai dar pra entrar por aqui não Vai ter que ser pelo outro lado Cancela Cancela tudo Tá muito quente É que eles tão se machucando aqui Ó Quem tá sufocando Vai respirar, Léo Bom, beleza Vamos começar a acumular já água quente aqui Voltou na hora péssima, hein Bem na hora que eu resolvi ir pra lá Agora eu vou ter que vir por esse outro lado aqui, ó Ó, o Atila se prendeu atrás do muro É um maldito mesmo Some daí, seu fila da mãe Como é que eles conseguem sempre fazer isso, né? Impressionante, mano Eles sempre conseguem fazer isso Abre aqui Abre aqui Abre aqui Tem um dosouro preso aqui Onde ele vem? Ah, eles tão vindo daqui, ó Já captura aqui também Leva tudo pra um lugar só Tem alguém sufocando O Léo vai acabar morrendo nessa brincadeira, hein Tô abusando do Léo Não vi bioma gelado, né? Acho que não tem bioma gelado em oásis Acho que é isso Ó, tem mais água aqui Como é que tá minha geração de oxigênio? Ó, ainda tenho 300 quilos de água aqui, beleza Eu preciso Direcionar essa água Um lugar onde eu possa trabalhar tranquilo com ela Né? Ou misturar com essa outra aqui Essa aqui ainda tá a 70 graus 70 graus eu ainda Já posso Ainda posso bombear ela, né? 75 que é o limite Vamos Vamos apelar Fazer isso aqui, ó Epa, tá dando zica aqui O que que é? Ah, tá Deixa eu separar isso aqui logo É... Bom, essa bomba aqui Depois eu vou desab... Por enquanto vamos só descer aqui Que eu preciso da energia lá embaixo Deixar acabar essa água aqui E aí eu já vou ir puxando Essa outra aqui, ó Olha o bloco de... De arenito que da hora Hum... Aqui eu vou subir com uma escada de arenito Até aqui E aqui eu abro... Assim É, não posso tirar esse bloco Senão a água escorre pra cá, né? E vamos subir essa prioridade aqui, ó Essa água Vir por aqui Escoar por aqui Descer Virar aqui Vai descer aqui Vai cair lá embaixo E misturar com essa outra Né? Isso vai garantir aí um bom tempo aí de... De mistura de água, né? Até a água atingir o máximo Da temperatura E vai garantir muito oxigênio também pra gente Mas eu acho que eu deveria trocar esse cano já por adiabático Acho que já chegou a hora Já não dá mais pra... Trocar por adiabático Pelo menos daqui pra cima, né? Dentro da base Esse pedaço aqui, ó Tem que ser todo adiabático Porque agora essa água vai começar a entrar muito quente Deixa eu desmontar essas... Essas pontezinhas aqui, ó Talvez senão o duplicante vai tentar descer aqui pra respirar Aí, beleza Ó, o que que eu falei? Sai daí, seu vagabundo Sai daí Aí, boa Deixa eu tirar Vai respirar, né? Tá lá, ó Tá vendo? Ele joga dióxido de carbono aqui dentro E zoa tudo isso aqui, ó Deixa eu tirar essa última aqui Que aí tirando essa... Isso aqui eles não conseguem pisar lá dentro Pronto Eu acho que aqui eles conseguem construir tudo por baixo, ó Tá tudo certo Aí, beleza E do outro lado aqui também, ó Desmontar 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 Isso aqui eu coloquei só pra construir, né? Enquanto tava na construção Depois é bom tirar Você não pode deixar que os duplicantes desçam aqui Né? Se eles descerem Zica tudo Uma outra alternativa também que você pode utilizar É construir um bloco permeável ao ar Nessa parte superior aqui, assim, ó Que aí também não tem como descer Nem fazer nada Errado, né? Temperatura 70 graus Porque aqui tá tudo a 70 graus em volta Então a gente vai aproveitar disso Só que eu tô enrolando demais Pra fechar isso aqui, ó E pior que agora eu não tenho mais como chegar nessa área Não tenho mais como Agora já era mesmo Tá muito quente Não dá mais pra isolar Eu posso até tentar Mas eu acho que não vai rolar não, viu? Vamos ver aqui o que eu posso fazer Preciso isolar essa área aqui, ó Tá vendo, ó Tem uma entradinha bem aqui, ó É isso aqui que tá me zoando tudo, ó Vou até tentar descer assim, ó Vamos ver se vai dar certo isso aqui Será que aí eu fico com essa massa quente só desse lado aqui E evito que continue conduzindo Porque aqui tá a mil graus Vamos fazer uma análise aqui de uma criatura Deixa eu trazer pra cá um Eu posso trazer já um pipe, um dossoro e um... E uma loucura, né? Eu tenho três criaturas já que eu posso analisar Vamos lá Vamos colocar essa... Esse traço da história já pra funcionar Funcionar, vamos ver Alguém constrói aqui pra mim, por gentileza Ah, dá pra inspecionar esse computadorzinho Visualizar registro Ih, tá em inglês Ainda nem é traduzir ainda Tá dizendo aqui que... Eu procuro no banco de dados do computador E encontro um e-mail Um redact... Acho que é... Não finalizado, né? O e-mail não foi... Não terminou a edição do e-mail É o e-mail pela metade, né? Encontro o e-mail pela metade New Database, ok Olha, caiu um negocinho no chão Muito bom Isso aqui também dá pra inspecionar Tá dizendo aqui que tem uma... Uma anotação, né? Na parte de trás desse pôster Aí vai adicionar a database também Ok Venha O que mais tem aqui pra gente? First Aid Vamos lá, investigar Ah, ele vai abrir Ah, legal Vamos ver aqui Eita, tem alguém escaldando Tem que tomar cuidado com essa escaldação aí Fazer mais umas caminhas médicas Aqui em cima aqui, ó Tem duas É bom sempre ter pelo menos umas quatro Eu vou fazer cinco Olha lá, todo mundo escaldando Aí, ó Falei Sai daí, gente Tá vendo? Tá muito quente aqui, ó Eu vou ter que deixar eles finalizar isso aqui Eles estão escaldando, mas estão escaldando devagarzinho Então dá pra... Dá pra suportar aí o tranco Mas tá quase fechando Infelizmente... Né? Não se faz omelete sem quebrar uns ovos Ó, aqui em cima aqui tá quase chegando lá Quase, quase Já abri aqui Liberar o Nabo aqui, né? Também Não custa nada Por enquanto eu ainda não vou Pro Asteroid 2, tá? Por enquanto eu preciso Primeiro finalizar aqui meus projetos aqui Escolho o modelo É... Maquinaria Atlético e Ciência O ideal mesmo é que agora eu comece a pegar duplicantes Que tenham três interesses, né? Esse é o ideal A não ser que apareça um duplicante muito top, né? Aí é outra pegada Mas... Vamos pegar o Hugo Escavação, força e pecuária Ele é um aspirador de ar Ar não é problema pra gente, tá? Vai ser o Hugo Vamos ver quem vai ser o Hugo Aí o Matheus O Matheusinho faz tempo também que não entra, hein, Matheus? Seja bem-vindo, mano Obrigado aí, cara Por sempre apoiar o canal Bora Vamos pra essa luta aí Vamos dar aqui um... Um chapéuzinho pra ser de... Estafetinha Ah, ele já veio com escavação dura, né? Olha Que malandro É... O Carlos Eu já tô liberando aqui Então vamos mudar foguetismo pra ele Que depois vai pro vestir traje Essa galera precisa começar a vestir traje, tá? Construção O Atila Vamos começar já aí no sentido do vestir trajes, tá? Pra todos os duplicantes Vai começar aí nessa direção Certo? Com isso aqui Vamos ver como é que tá a situação aqui da base Ó A gente já garante aqui Né? Que essa temperatura toda que vem de fora Não chegue até a gente Deixa eu tirar isso aqui Pera aí Né? E aí é só controlar a temperatura dentro da base A partir desse momento Isso aqui é enxofre? Rapaz, eu tenho enxofre Que só bexiga É... Eles quando eles estão Na situação selvagem É... Eles ingerem 20kg de Enxofre por ciclo E excretam 10kg de Saccharose Tá? Mas... Eles são selvagens Então isso significa que o metabolismo dele Tá em 25% Tá? Então isso quer dizer que ele vai excretar Só 25% disso Não vai excretar tudo não Tá? Essa é a diferença da cri... A principal diferença, né? Da criatura selvagem pra... Essa cama aqui tá setada pra 85% Não posso copiar as configurações E as outras estão tudo pra 70% Mas vou colocar tudo pra 85% também Todas as camas, ó Que é quando eles começam a tomar o debuff de velocidade Eu preciso deixar eles terminarem, tá? De fechar isso aqui, ó Não tem jeito Tá, ó Tem que quebrar esses ovos aí Nossa, o Leo saiu muito machucado Tem que tomar cuidado Porque talvez não vai ter cama pra todo mundo, né? Deixa eu fazer mais caminhas aqui, ó Acelerar ali o processo de construção das camas Essa galera aí não pode ficar se machucando assim também Olha lá a velocidade deles, ó Ih, o Pedro... O Adrian já tá acabando o braço Já regou Tem mais alguém se queimando aqui Eita, o Leo Pior... Peraí, quem é que vai trazer o Leo pra cá? É Adriano? Leo, já tem gente se trazendo Aí, boa Só não vai me respirar agora e deixar ele cair, né? Aí, boa Pronto Peraí, galera Lucas, tá o tempinho Dá uma segurada Dá uma segurada Vai deixar todo mundo se recuperar Depois a gente volta Calma, que também não é assim bagunçado, não Cadê? Já construí lá? Tá, vamos lá É, aqui Eu quero que traga pra cá Todas as criaturas Liberou ali uma cápsula curativa Três cápsulas curativas Liberou quando eu inspecionei O kit de primeiros socorros É verdade, eu ainda não tinha clicado no FluxoMatic, né? Nesse save aqui É... Eu descobri um experimento Né? Que é feito pra analisar A dinâmica evolucional Da mutação de criaturas Sou louco É... Se eu conseguir O suficiente de dados, né? Eu posso provar Na verdade, eu posso me provar, né? Extremamente útil Para manipulação genética Acho que é isso que tá Tá querendo dizer ali Beleza Tá O que eu vou trazer aqui? Primeiro aqui Vamos laçar aqui Um... Esse pipe aqui tá vacilando Então a gente já laça ele aqui mesmo Pimba Vai Quem é meu laçador? Tem mais duplicante queimado aí? Muito mais... Ih, ainda... Nossa Olha onde tá a filha Putz, é sacanagem esses vagalumes, né? Eu preciso começar a pensar nos quartos dele Provavelmente os quartos serão na parte inferior aqui, ó Os quartos Mas... É... Eu não tenho definido Quantos duplicantes vão ter nessa base, tá? É um mapa grande, gente Então não tem... Não tem porque se segurar, não, tá? Em termos de quantidade de duplicante E já traz pra cá, já Quero ver isso aqui funcionando Ó a água caindo aqui, ó Olha lá Toda aquela água que tava lá em cima Desceu Tá escoando por aqui Vai descer por aqui E tá misturando com aquela água lá embaixo, ó E aí estabilizou ali em 43 graus, ó A água E essa era a ideia realmente, ó Porque aqui acabou Né? Foi just in time, ó Né? Porque acabou completamente aqui É... Eu coloquei pra superpressurizar Mas o que aconteceu? É... Acabou a água do cano, né? E aí meio que deu uma parada Na produção de oxigênio Mas como já tava pressurizado Então eu tenho bastante tempo ainda disponível Olha onde o oxigênio já desceu Quando eu mostrei pra vocês aquela hora aqui Tava puro dióxido de carbono Onde já tá agora o dióxido de carbono E cada vez ele vai ser empurrado mais pra baixo Preciso acelerar essa bomba aqui agora Vou acelerar a construção dessa bomba aqui Alguém já trouxe pra... Vai lá que eles trouxeram o Pip pra cá Vamos ver ele sendo... Ele sendo analisado Passa aí, meu filho Tá com medo? Olha, voltou, malandro Não, vou ficar aqui até você passar Vai Não vai passar, não? Você é malandrão? Dá pra construir em cima? Não, não dá, né? Então é aqui do lado mesmo Enquanto isso, vamos capturar o Dossoro Boa Passou Vai Ele tem que pisar aqui, ó Ele parou aqui, ó Nossa senhora De onde o Douglas laçou o... O bicho? Acho que esse aqui vai ser mais tonto, né? Porque ele não passa pela parede Então ele vai pisar aqui em cima Vamos ver Ah, não Pip pisou e não analisou, não Tem que ativar Ah, Marcelo Você não ativou, seu cabeção Ninguém viu E vamos trazer uma mucura pra cá também, né? Cadê as mucuras? Ah, a mucura vai morrer Acho que ela já morreu Tinha uma mucura aqui em algum lugar Mas tem mais, tá? No mapa de oásis é cheio de mucura Dentro da terra Vou pegar essa aqui, ó Vou esperar vir ativar agora Olha aí O Atila Bravo na ativação Caramba, é demorado pra ativar, né? Pronto, tá ativado Agora sim Aí deve estar trazendo pra cá a mucura já Olha lá, tá trazendo Ó, já analisou um, ó Doçoro Beleza Pegou a cutia agora também Olha lá, já subiu ali, ó Um nível já Agora a mucura Olha lá Três já analisado, ó Analisando Já tem o vermelho e o amarelo Agora tem o verde Beleza Três criaturas analisadas Falta só mais duas Eu posso colocar um Vagalume Vagalume, pô Aqui, ó Como é que eu faria isso? Ponto de soltura Tem gente morrendo de fome, aí Duas mil calorias Ah, tá É que eu tirei aqui um monte de De rango fruto Mas não tem problema não, tá? Porque Já tá em 93% E aí quando nascer isso aqui Eu já vou começar a produção já de Eu vou até fazer o seguinte, ó Eu vou soltar esse enxofre no chão Para os doçouros ir comendo E produzir açúcar para mim Olha lá Comeu o enxofre Solta Sacarose Vamos ver quanto ele soltou aqui De sacarose Não consigo nem ver Deixa eu tentar botar no painel aqui De... Acho que é mineral Não É minério consumível aqui, ó Soltou 26 quilos, ó Viu? Nossa, tudo isso... Peraí, ele... Não, tem uma coisa errada nessa conta aí Não tem como ser 26 quilos Ele comeu quanto? Peraí, deixa eu ver mais um aqui Calma aí Comeu Esse aqui soltou... 55... Não, tem uma coisa errada com a conta Ou eles estão comendo Além do que deveria Peraí Aqui tem 13.9 toneladas, né? Vamos ver quanto ele tá comendo Comeu... Comeu 100 quilos Ele comeu 100 quilos Tá, talvez ele tenha comido tudo isso Porque ele tava com muita fome já, né? Como eles são... Eles não morrem de fome, né? Por eles serem selvagens Mas foi meio estranho Confesso que... Esse aqui soltou 50... 73 quilos Não, peraí, tem alguma coisa errada 32 quilos Gente... Tem alguma coisa errada Mas deixa aí, ok Aqui, ó O que eu vou fazer aqui, ó Eu vou colocar aqui pra... Zero criaturas Auto laçar excedente Tudo Vai, Douglas Mostra como é que faz Mostra como é que laça um vagalume Vamos ver essas espécies aqui Ó, analisei aqui os divergentes A espécie respondeu Gentilmente ao aparato probatório É... É como imaginado, né? Sendo cuidadosos Para não causar nenhum dano Tem que review Vamos review o dato Vamos ver o que tem aqui Nesse aqui Isso aqui eu ainda não vi Vamos ver Ó, já tá trazendo pra cá o vagaluminho já Soltou Ih, já soltou e já pegou já Vamos pra quarta análise Agora falta só mais um Pra finalizar Eu tenho o quê? Tenho o bicho do óleo, né? Eu vi bicho do óleo Tem que ter bicho do óleo, né? No bioma do óleo Tá lá, o bicho do óleo aqui, ó Mas aí tá complicadinho, né? De pegar ele, né? Não tá muito agradável, não Eu posso até tentar, mas... Complicado Escolho o modelo, vamos lá Uh, louco, bicho Tá... É... Não soma, tá? Não tá somado isso aqui Isso aqui é... Tá trolando Você, tá? Começou a vir uns duplicantes Meio estranho agora, hein? Boa, 12 de medicamento Ácido da manhã Papilas atrofiadas Bom, como a gente vai ter que ter Todas as profissões na base Né? Por questão de honra Né? Vou pegar o Haroldo Né? Vai ser nosso médico aí Tem problema não Deixa eu ver quem vai ser ele Olha aí o Franklin Quem disse que o Franklin Não voltava pra base? Seja bem-vindo, Franklin Você vai ser nosso Inútil da base Vai ser o médico Valeu, Franklin Obrigado por apoiar o canal Seja bem-vindo Toma Preparo de medicamento Vai, Franklin Mostra como é que faz Beleza Vamos lá É... Eu queria tentar terminar Essas análises Nesse episódio ainda Pra isso Eu tinha que entrar Muito Agressivamente Por aqui Vamos lá Fazer essa brincadeira Aqui Né? Pra terminar o A análise A gente vê Finalizar Essa história Muito fácil, né? Finalizar essa daqui, né? Pelo menos nesse asteroide aqui É, né? Se eu pegasse um asteroide de lua Provavelmente seria muito mais difícil Porque não teria Cinco tipos de criatura Diferente no asteroide Muito provavelmente Ó, já colheu já os primeiros pés De laga-fruta Né? Agora vamos Trazer pra cá Já tá fazendo, ó Já tá fazendo a laga-fruta Em conserva É... Eu poderia colocar aqui Já pra levar isso aqui Automaticamente Lá pra baixo, né? Pra essa comida Não ficar vacilando aqui Poderia trazer ela pra cá Já Vamos fazer aqui, ó Um sisteminha Pra retirar isso aqui Daqui Coloco um autocoletor aqui Um carregador aqui Preciso arrumar essa parte elétrica, hein? Eu tenho já Vários pontos de energia aí Pra... Pra liberar Essa bomba aqui tá pronta Já está bombeando Eu só não liguei Liguei? Ah, boa Já tô produzindo de novo oxigênio Show de bola Certinho, ó Já fecharam tudo aqui Aí, ó O que eu falei? Algum duplicante maldito Olha aí, ó Entrou aqui Cadê gás? Olha lá Tá vendo? É isso aqui que o duplicante faz Pra ele conseguir descer Lá embaixo, ó Ele solta uma bolha de dióxido de carbono aqui, ó É facinho tirar, tá? É só construir um bloco qualquer aqui E depois remover O duplicante sufocando Meu Deus do céu, mano Não sei por que eu fiquei espantado, né? Eles sempre fazem isso Eles sempre fazem isso Não tem Não tem o que reclamar Some daí, Carlos Isolado aqui Abre aqui Pra continuar o isolamento Aqui Aqui também Eu já posso finalizar o isolamento Isso aqui Vai pro saco Perfeito Se essa água não bater 75 graus Eu tô muito, muito sossegado Durante um bom tempo, tá? Muito sossegado Em termos de produção de oxigênio Que é Deixa eu ligar isso aqui também E aqui é tudo comestível Cai tudo lá embaixo Quantas sementes eu tenho ainda de Deixa eu ver quantas eu tenho disponível aqui Semente de lagafruta Eu tenho 8 unidades Então dá pra plantar mais 8 Plantei até aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Olha que interessante Já saiu um ovo aqui de De lagalarta Dois ovos de lagalarta Um aqui e outro aqui Já, né? Já evoluímos Um passo a frente Vamos ver se estão subindo aqui Ok Se eu for muito ligeiro aqui Eu consigo Convencer esse bicho do óleo A descer Né? Eu vou subir por aqui, ó Aí eu vou entrar Até Aqui E aqui, ó Esse é o macete Pensa numa mucura Que se lascou Essa aqui, mano Essa aqui, coitada Não tem volta pra ela, tá? Essa água Ela não vai Eu não vou conseguir gastar Essa água toda Porque isso aqui tá produzindo 8.8 quilos por segundo De água E ele ainda vai ficar ativo Um bom tempo, tá? Essa água aqui Talvez Eu acho que ela consegue Chegar até aqui Mais ou menos, ó Acredito eu Ah, Léo Você chegou lá, mas Não sei se vai dar bom isso aqui Eu queria muito que desse Ah, vai dar bom sim Não, peraí, peraí Aqui, ó Peraí Cancela aqui Cancela aqui, na verdade É Aqui ele escava mais rápido Dessa forma E aí eu consigo Trazer esse bicho pra cá Mais rapidinho, ó Olha lá Aqui ele escava muito mais rápido Beleza Aí Venha, venha, venha Venha, venha, venha Isso, garoto Peraí Deixa eu puxar esse bicho aqui agora Tem que fazer um ponto de soltura Mais ou menos aqui Que ele puxa o que tá mais perto, né? Ele puxa o que tá mais perto Vamos lá, né? Vamos analisar tudo nesse episódio Tem que esse episódio Tem uma hora de duração Mas nós vamos analisar Assim com o criatório O bicho do óleo já tá indo sozinho Lá pra baixo Vamos lá Vamos tentar Vamos ver O Douglas tá vindo, ó Ele tem que chamar o bicho do óleo, tá? É a criatura mais próxima Vai, Douglas Confio em você Isso Vem, vem, vem pro pai Vai lá, sai E eu já trago pra cá, ó Aí, garoto Brabíssimo Cê é louco Respeita Já ele mesmo já pegou Já ele faz tudo, tá? O Douglas é multiuso Ó, vamos terminar já No sétimo episódio, ó Terminar já Aí, ó Coisa linda Vamos ver Finalizar já um traço de história No sétimo episódio Aí não, né? Show Story trait completed Vamos ver aqui Se tem alguma animação Alguma coisa Não é que tem? Ah, não tem, não Achei que ia ter, né? Alguma animaçãozinha Mas não tem, não Vamos lá O traço de história foi completado Critter Flux ou Matic Sucesso Amostras suficientes foram coletadas Agora posso destravar, né? Desvios genéticos Em criaturas base, né? Criaturas... Seria... Metamorfose? Né? Base Acho que é isso Enviando-os pelo scanner As variantes existentes também podem ser escaneadas Mas sua composição genética é muito estável Para tolerar mais manipulação, né? Manipulação adiante Não tem como... Não adianta querer colocar uma criatura que já evoluiu, né? Que é uma evolução, por exemplo A mucura de terra Se eu colocar aqui não vai adiantar nada É isso que o jogo está querendo dizer Só tem que ser a mucura base mesmo A primeira de todas Vamos lá Unlock Gen Manipulation Mod Pimba E ganhei o quê? Olha Morbid Cerâmica Isso aqui é o quê? É uma estátua, né? É uma estátua Isso é para decoração Já tenho aí minha primeira... Minha primeira conquista dessa série já Finalizar o... O Critter Flux Zomatic Eu ainda nem achei ainda o de... O do Sono, né? O Sono e o Synthetizer Eu ainda nem encontrei ele ainda Mas tá bom, beleza Tá de bom tamanho Fizemos bastante coisa nesse episódio aqui Deixa eu tirar esse cara aqui Isso, para parar o barulho Beleza É isso aí, galera Finalizar esse episódio por aqui Já estamos produzindo... É... Opa, Marcela Aí você vacila, né? Se você não plantar Fica bem difícil de acontecer a coisa E aqui eu tenho que trocar para enxofre também agora, né? Trazer para cá o açúcar também Poderia mandar... Levar para... É que... Hum... É que se eu trouxer para cá o açúcar vai cair aqui, ó E aí eu posso... Tá, vamos levar lá para baixo, né? Mais perto lá do que aqui Traz para cá também minério consumível Sacarose Aí, ó Já leva para lá também no automático, ó Olha lá, ó Show Peraí, diz que eu tenho... Eu tinha oito sementes Cadê? O jogo tá me trolando Beleza, galera Finalizar esse episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Valeu Falou Tchau 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 Tchau